Bem-vindos a mais um vídeo de Supermarket Simulator. Malta, como já poderam ver pelo título, vamos ter produtos novos, muita coisa nova, muitos produtos que foram alterados, que foram postos, coisas diferentes. Malta, fiquem por aí, acompanhem e bora, vamos lá. Primeiro, vou ter que tirar aqui os pôr os meus empregados a trabalhar. Zés, vão querer ir trabalhar? Não, vão lá, bora. Vocês têm que ir trabalhar, que eu pago-vos para ir e trabalhar. Estamos aqui no Levo no Pipo, malta, estamos com 18.845, estamos com muito pouco dinheiro. Entretanto, já temos aqui produtos novos, olhem aí. Temos vinagre, este é o modo dos produtos portugueses, malta, foi substituído, ou seja, tiraram os jogos de Playstation e agora temos vinagre, temos pastel de nata, malta, que é das coisas melhores que vocês podem comer aqui em Portugal. Temos o famoso salame, que por acaso até está... Não, está certo, está certo, está, está. Está a 11.59 preço de mercado, eu estou a vender a 11.99. Isto está a dar qualquer coisa como 8 euros e tal de lucro. Depois, aqui em baixo, temos, temos Bully Cows, malta, Bully Cows. Para quem não sabe, o Bully Cows é uma espécie de um bolo que tem um creme de chocolate lá dentro, que é muito bom. As Pringles, acho que não precisa de qualquer apresentação nas Pringles. Também está a um ótimo preço. Depois temos a famosa banana. As bananas estão caras, malta, comparando com a realidade, as bananas estão muito caras. Mas pronto, temos o ananás ou o abacaxi, como vocês quiserem chamar. Temos a broa de milho, malta, também é um pão muito típico aqui em Portugal. Temos o café delta em cápsulas de café. Temos aqui carvão vegetal ecobrasa. Ecobrasa, malta, biocarvão mais ecológico. Aqui temos o quê? Ei, eu não acredito, malta. Puseram aqui o queijo valda estrela. Para quem não sabe, malta, o queijo valda estrela é produzido aqui em Mangualte. Não sei se o gajo está a receber alguma coisa, algum queijo, para fazer publicidade à borla. Mas pronto, temos aqui bolachinhas recheadas com chocolate. Ou seja, são bolachas que têm recheio de chocolate no meio. Depois, o que é que temos aqui mais, malta? O frango. Espera aí, espera aí. Calma que aqui temos mais novidades. Temos Scotex, que é aquele papel higiênico do cão. Temos Cologar, que também não tínhamos. Isto já foi tudo alterado. Aqui está igual. Acho eu. É, lexívia está igual. Temos aqui, malta, temos o frango do prado. Temos o rolo, malta, que é um gelado já muito antigo, que saiu do mercado e, entretanto, voltou. Pronto, aqui temos então o magno. Magno da amêndoa. Este aqui era o que já tínhamos. Aqui temos Agricão. Isto acho que é da Agriloja. Agora, aqui temos qualquer coisa como camarões congelados e aqui acho que é ervilhas, mas também não temos. Bora, vamos pedir o material que falta, porque falta muito material. Falta muito material. Bora, e depois, entretanto, já vamos ver o resto das coisas, né? Das coisas que mudaram. Está a faltar a boi das cenas, meu. Ah, manteiga, malta. Manteiga Bessel. Também já é uma coisa nova. Ora, azeite. Pode vir mais farinha. Mais disto. Macarrão 3. Mais um refrigerante. Mais um com pau. Mais um refrigerante. Mais um destes. Mais dois destes. Mais um refrigerante. É, isto agora é a bota para o carrinho, malta. É a bota para o carrinho. Mais um destes. Mais um destes. Mais um atum. Acho que os ovos também mudou, malta. Estes ovos. As saquetas de fruta, não. Bora, vamos já fazer isto. Que é para os empregados começarem já a arrumar. Ah, mas peraí. Temos dois tipos de manteiga agora. Temos dois tipos de manteiga. Temos esta manteiga. Ok, neste um. Frango pode vir mais um. Mais um batata. Mais um pizza. Mais uns poucos de batata. Ok, aqui acho que não mudou grande coisa. Acho que a parte das lasanhas e isso também mudou. Já vamos espreitar. A mostarda também mudou. Espera aí. Tiraram os picantes do rico, malta? Ei, tiraram os picantes do rico. Eu preferia o picante do rico, mas pronto. Se calhar o rico reclamou, não é? Se calhar o rico reclamou que não queria aqui os picantes dele. Não sei. Este crampo para barrar. Mais disto. Os preços, malta. Eles alteraram dois preços. Eu já, entretanto, já atualizei, né? E aí, estão a faltar a boia das cenas. Ok, as ervilhas. Que era o que já não havia também. Aqui tens gelado, tens. Pizza portuguesa, malta. Também é uma cena nova. Legumes salteados. Camarão. Mais gás. Sumos tutti-frutti. Isto também é novo. Isto também é novo, malta. Isto sumos tutti-frutti também é novo. O licorbeirão também foi ajeitada. Ui, caracóis. O que será que eles alteraram, malta? Penso-higiénicos. Aí agora devemos ter cenas boias da fora do sítio. Mas pronto, paciência. Não vou estar agora a me preocupar. Há coisas de fora do sítio. Ah, não faz mal. A gente depois compõe. Toalhitas. Acho que já havia, né? Ração. Amaciadora. Mais ração. Psicotex. Ah, isto é o outro papel higiênico. Ok. Carvão vegetal. Pode vir mais um. Aqui ananas não. Bananas não. Aqui também não. Mais queijo. Este queijo, malta, vale da estrela. É que realmente me partiu todo. Até me partiu todo. Iogurte. Aqui se calhar mais um chocolate em pó. Nesquik. Acho que isto também é novo. Tutti frutti. Malta, caprisune. Já vamos ver. É batata frita. É, parece que mudou aqui muita coisa. Parece que mudou muita coisa, malta. Temos cidra. Maçã. Ora, licor. Vinho tinto e vinho verde. Tá. É, entretanto estamos com quantos? 9 mil, malta. Eu tinha dinheiro. Tinha. Só que depois... Pronto, né? Fiquei... Gastei o dinheiro todo porque era preciso repor o material. Bora. Vamos continuar. Vamos repor aqui. Olha aí, malta. Entretanto, temos aqui a batata pala-pala. Também é uma batata típica aqui em Portugal. Para quem não conhece. Aí está. A famosa Summer's Bee. Que isto estava... Onde é que isto estava? Onde é que será que estava esta Summer's Bee, malta? Espera aí. Calma. Ah, é daqui. É aqui. Agora pergunto a vocês. Ah, o que é que estava aqui? Não faço ideia, malta. Não faço ideia. Não faço a mínima ideia. Bora. Mais Summer's Bee. Isto também é bom, malta. Este fresquinho também é muito bom. Esta não tem sítio para arrumar. Pode expor ali. O que é que falta? Falta aqui. Temos aqui mais uma caixa. Isto é o quê? Colocar. Temos que ver se não há caixas aí penduradas nas árvores e nas paredes. Ora, este é daqui. Vá, agora... Isto é Bacardi. E vamos também já pôr... Para aqui. Também já está. Vai demorar um tempão do caraças para arrumar, malta. Isto para eu conseguir arrumar tudo vai ser um tempão do caraças. Bora. Vamos pôr aqui mais papel renova. Está. Entretanto, já vamos dar uma olhada nos outros produtos que vieram novos. Aliás, até podes ver. Podes começar a pôr daqueles produtos que vieram novos. Deixa lá ver. Isto é gás. Ah, isto é um bongo, malta. Isto é sumo um bongo. Que é um sumo de mistura de várias frutas. Que acho que era... Era aqui nestas duas parteleiras. Exatamente. Que é o que normalmente os miusos levam para a escola. Agora vamos pôr mais. Sai, Zé. Sai, sai, sai. Mais. O que é que temos aqui mais para pôr que seja... Ah, ervilhas, malta. Estas ervilhas são daqui. Ervilhas bonduel. Temos então aqui os tais camarões. Vamos ver se a gente apanha aqui mais camarão. Está aqui. Mais camarão. Este é miúdo de camarão. Não é camarão, malta. É miúdo de camarão. Não é o camarão inteiro, não é? É só a parte do miúdo. Isto é os tais magnum de amêndoa. Isto estava assim um bocado esquisito, malta. Agora acho que já está... Já está composto. Também já está cheio. Agora, o que é que tens aqui mais? Hambúrguer, malta. Temos hambúrgueres. Campo cheio. Não é campo cheio. Eu não sei o nome. São estes. Aqui debaixo. É campo gril. Hambúrguer de porco. Também era uma coisa que a gente não tinha. Mais, mais, mais. Coisas novas. Fiambre, malta. Olhem aí. Fiambre nobre. Também foi uma das coisas que mudou. É. Está aqui. Ó. Em cima temos o presunto. Isso, Zé Bota. Olhem aí, malta. Temos aqui o presunto. Temos até ali o fiambre. Temos a manteiga. Esta manteiga ficou aqui no meio dos ovos, malta. Mas pronto. Onde é que eu tenho a outra manteiga? Calhar devia pôr as manteigas juntas, né? Ah, a manteiga está ali. Isto está para tirar? Dá. Ah pá, vamos trocar, né, malta? Vamos trocar. Vamos pôr isto para aqui. Estes ovos não dá. Fica esta manteiga aqui e fica a outra ali. E depois aqui no meio pomos outra coisa qualquer, né? Deixa eu tirar daqui as etiquetas. Que é para não fazer confusão aos meus empregados. Tá. O que é que temos mais aqui de novidade? Isto está tudo visto. E a Fanta. Pepsi, pão. É, eu queria ir a ser nas mais cenas novas. Mas se calhar... Esparguete. Malta, o que é que está aqui a fazer este esparguete? Carai, será que eles mudaram... Puseram o esparguete? Eia, mudaram o... O sabonete para esparguete, malta. Eia, com caraças. Até agora? Eia, não tenho sítio para pôr o esparguete. Só se eu comprar uma parteleira para pôr aqui. Para pôr o esparguete. Ai, não vou deixar o esparguete ali, né? Ai, estes és, meu. Esta malta trocou os produtos todos. Estragaram tudo. Estragaram tudo. Móveis, vamos pôr uma desta. Uma parteleira estreita. Pai, vamos ter que pôr o esparguete para além, né? Não faz sentido estar aqui o esparguete. Será que cabe? Tem que caber. É isso? Bota. Eia, malta. Está com uma textura um bocado esquisita, não? Esparguete, não. O esparguete não é para aqui, né? Como é óbvio. Como é óbvio, o esparguete não é para aqui. Aproveitamos e pomos uma coisa destas ou outra coisa qualquer, né? Tá, temos três parteleiras de esparguete. Eia, evax! Eia, malta. Puseram o evax ali. Oh, que caraças! E agora? Eu acho que este evax era... Eia, malta. Eu não sei agora qual é que é. Há de ser daqui deste lado um produto destes nove, não? Não. Isto é o quê? Ah, isto é caracóis. Onde é que é os caracóis, meu? Malta, caracóis também é uma cena muito fixe. Agora, não sei onde é que estão os caracóis. Eia, que caraça. Onde é que estão os caracóis? Não. Ah, aqui estão os picantes do rio que puseram mostarda. O capri suno foi para ali. Até os caracóis. Normalmente, os caracóis até deviam estar ali no figurífico. Ah, estão no figurífico. Estão. Estão no figurífico. Ah, estão aqui, malta. Estão aqui os caracóis. Olhem aqui. Estão aqui caracóis. Caracóis. Pá, vão ficar aqui, malta. Não vamos estar a chatear muito com isto. Bora. Agora, falta-me encontrar. É isto aqui. Ora, aí está. Estes evacs vêm para aqui, não é? Devias ter tirado as etiquetas. Vamos fazer isto que é para não dar confusão, não é? Tiras. E pões. Pronto. E agora, passas estes evacs para aqui, não é? Também não faz muito sentido estarem aqui. Fazia mais sentido estarem deste lado. Mas também não tens muito espaço, não é? Não tens muito espaço. Só se tirares. Tiravas aqui alguma coisa destas, mas também não dá. Não, isto diz de ficar aqui. Isto fica aqui onde está, que é o sítio dele. Se calhar podias ter posto o esparguete aqui, não é? Escusava estar ali o esparguete. Mas pronto. Para já fica assim. Está. Olha aí, malta. Está ou não está espetacular? Pronto. Ali fica vazio para já. Ou depois mete-se uma destas duas massas. Aqui está mais ou menos controlado. Vamos ver se temos aqui mais algum produto novo. Temos aqui o tal Capri Sun. Opa, vai ficar aqui. Se bem que eu podia ter mudado para aqui, para uma destas parteleiras, não era? Talhar também não fazia má ideia. Deixa lá ver se eu encontro o Capri Sun. Malta, o Capri Sun era parte do açúcar. Portanto, estaria aqui. Estaria aqui algures. Acho eu. Oito ou não. Oito ou não. Isto era a parte que era dos livros? Não. Este é o que? Este é o carvão. Ei, a malta. Onde é que será que eu tinha arrumado o Capri Sun? O açúcar? Não, não é nada disto. E temos mais EVAX. Faço ideia. Pá, tinha que haver aqui um spot para isso. Eu estava na ideia que era aqui, malta. Mas pelos vistos... Mais Ena. Aqui. Malta, eu acho que isto já está tudo trocado. Não sei porquê, mas eu acho que isto está tudo trocado. Não faço ideia, não é? Bom, não faço ideia. O que é que eu queria era o Capri Sun, não é? Vamos comprar só mais uma caixa, malta. E vamos mudar de sítio. É isto. Se bem que tens dois no armazém. E aí, é só que agora onde é que isto está? É, é bem difícil, meu. Assim não. Assim não, jogo. Não, isto não é... Está aqui, está aqui, malta. Está aqui. Temos aqui. Eu acho que os Zé já acabaram de arrumar tudo. Portanto, vamos fazer... Tiramos isto. E pomos o Capri Sun aqui, não é? Devia estar ao pé deste sumo. Só se eu passasse a Summer subir para este lado. Só que esta caixa não dá. Não interessa. Não inventes. Tira isto daqui. Passa para aqui. E depois mudamos de além do outro lado, não é? Malta, já tinha isto tudo, 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 tudo organizadinho. O gajo vai e mudou os produtos todos. Meu Deus. Bora. Vamos abrir o Staminé. Mas primeiro vou tirar estas etiquetas, não é? Que é para não fazer confusão. Aqui está tudo na mesma. Aqui. Acho que se mantém tudo mais... Ah não, temos gelatina royal. Malta, temos gelatina royal. Aqui está... Está tudo igual. Ok. Aqui mantém-se. Aqui está ruma. Está. Aqui, malta, temos carne barrosa. O sushi está igual. O salmão é pesca nova. Temos nuggets, malta. Temos almôndegas de porco. Temos lasanha. Temos polvo. Que não tínhamos. É, temos aqui muito produto novo. Bora. Vamos abrir. Vamos começar a faturar. Que é para isso que a gente aqui está, não é? É para faturar. Portanto, só confirmar que está a gravar. Está. Pá, e ver se a gente vê passar estes produtos na caixa, não é? Vamos ficar aqui na caixa. Vamos ficar atentos. Vamos tentar... Tentar vender produto. Mas a malta não vem. Malta, eu já abri o supermercado. Já, já. Já, porque a hora já está a andar, não é? Espera aí. Mas eu tenho ali um supermercado que eu não tinha. Ou já tínhamos aquele supermercado ali, malta? Eu acho que já, não é? Eu acho que já tínhamos. Bom, não há mais caixas perdidas, pois não? Não. Andá lá, Cristiano Ronaldo. Bora. Bora, menina. Isso mesmo. Leve o rol. Esse gelado é muito bom. Malta, vocês têm que... Para quem não conhece, aprovem. O gelado, o rol é muito bom. Aliás, tudo gelado é bom, não é? Tudo que é gelado é bom. Bora, Zéz. Tem que mudar é o teto, malta. Este teto não está assim grande coisa. Parece que está tudo sujo. Bora, Zéz. Bora, 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 bora. Passem aqui na minha caixa, faz favor. Ora, bora. Não, menina, pode vir à minha caixa, se a favor. Muito obrigada. Ora, small, pizza e gelado. E chocolate. Ora, 30.49. Não, 94. A ver se, malta, a ver se a gente hoje faz mais do que 300 euros numa venda, ou duas, ou três. Era o ideal. Agora, com estes produtos novos, malta, é só vender. Olha, aquela senhora ali à frente está a levar com camarão. Mielo de camarão. Bora, 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 Zéz. Bora. Vai cá faturar, meu. Frango do Prado está muito caro para mim. É só para ti, Zéz. É só para ti. Já tu deixas a te levar, menos tu. Olá, senhora. Então, como está? Vai pagar os ovos no crédito, não é? Claro. Então, não é 63, é 6. Obrigado, senhor. Desculpe lá. Eu não sou muito bom com contas. Bora, bora, bora. Ora, toca-me ter para o saco. Não é para o bolso, é para o saco, menina. É para o saco, não é para o bolso. Então, ninguém quer vir à minha caixa. Está tudo com vergonha. Acho que está tudo com vergonha, malta. Ninguém quer vir à minha caixa. Ah, olá, menina, então. Seja bem-vindo. Ora, queijo de Filadélfia, Sif. Ed and Shoulders. Duas lasanhas. Mais Ed and Shoulders. As ervilhas. Ah, e os magnos. Muito bem. É assim mesmo. 142.20. Obrigada. Deixa eu ver se a gente vê aqui passar algum produto dos novos. Ah, está aqui, malta. Já temos ali o vinagre. Não sei se a marca Azeite Galo também tem vinagre, malta. Por acaso, não tenho ideia. 110.74. Obrigada. Ora, aí está o café Delta. É, faz mais sentido, malta, levarem três pacotes de café do que levarem três jogos iguais, não é? Ou três livros iguais. Faz mais sentido. Bora, bora. Lá, senhor. Leva uns pastas de nata, que estão fresquinhos. Fresquinhos, casacantinhos. Ora, aí está. Dois pães, um rolo. Estes se dá a nones, também são novos. Gazela. Sagres. Bota. 181.81. Muito obrigado. Olá, menino. É lá, uns caracóizinhos, malta. Uns caracóis, malta. Com umas cervejinhas no verão. Ui. É tão bom, mas tão bom, malta. Olhem aí os bolicaus. E aí, por acaso, está fixe. Esta pizza não conheço, malta. Esta pizza portuguesa, não conheço. 227.51. Obrigado, menina. Fé. Desodorizante. Tal, tal, tal. O que é que temos aqui? Três lasanhas. Muito obrigada. 137.73. Olha aí está, malta. Olhem aí os presuntos. Os presuntos. Não são presuntos. São salames, não é? Ora, 41. 41. Obrigado, senhor. Aí, a Scotex, malta. Tá. Gazela. Aqui o queijo. Este também foi melhorado. Este é o tal esparguete novo. Isto é o bongo, não é? Obrigada. Aí está, malta. Gelatina royal. 42.11. Por acaso, malta, gelatina é uma coisa que se come muito bem no verão. Ora, está certo. Obrigado, senhor. Aí está. Olhem, malta. Camarão. Mio de camarão. Também é dos produtos que foram alterados. Isto aqui já era tudo o que já havia. Pronto. Ora, 173.73. Isto é com cada conta. Não encontrei bolachas-maria. A sério? Olha, se calhar. Ora, 181.04. Mas sei lá, velho, malta. Vamos ver bolacha-maria. Acho que não há bolacha-maria, meu. Bolacha-maria. E não há, não. E não é que a senhora tem razão, malta, que não há. Não há bolacha-maria. Pronto. Já a bolacha-maria. Não sei onde é que ela ficou arrumada, mas ela entrou. Ela entrou cá para dentro, malta. Mas não sei. Ah, já ali vai o Zé arrumar. Bora. Tá. Ora, 76 cêntimos de troco. 75.6. Obrigada. Olha aí, malta. Os pastéis de nata a sair. Por acaso, comia agora um pastinho de nata. 188.94. Obrigado. Não sei se vocês sabem, malta. Mas a pior coisa que vocês podem fazer é irem às compras com fome. Porque acabam por comprar mais coisas do que vocês iam comprar. E isso é mesmo verdade. Não digam que é mentira, que é verdade. Acho que fizeram mesmo um estudo sobre isso. Ora. Então, mas esta gente agora vem só de se trocar dinheiro. 80 e 3. Obrigado, senhor. Então, que é das compras grandes, Zé? Que é das compras grandes? Ora, 3. 70. 85. Obrigado. Tá. Ora, 87.62. Muito obrigado. Aí está, o Evax para a esposa. Muito obrigado. Ora, 35 e 9. 10, 15, 16. Obrigado. Aí, mas vais comprar uma pimenta no crédito. Ouça. Vias ter vergonha, meu. Acerto. Obrigado, menina. Aí, há tanta gente, malta. E não há que há tanta gente às compras. Aí está, o Skip. Ora. Acerto. Obrigado, senhor. Aí está, malta. O queijinho da... Valde da Estrela. Epá, se alguém já comprovou este queijo, malta. Digam aí nos comentários. Queijo Valde da Estrela. É daqui de Mangual. Da minha terra. 4, 15, 16. Obrigado. Ora, 20, 30 e 35 e 8. Obrigado, Zé. Aí está o frango do campo. É lá. Há tanto barril de cerveja, menina. Isso é tudo para si. Veja lá. Se quiser ajuda, chame-me. Leve uns caracóis. E a gente dá cabo disso tudo. Ora, 60 e 2, 3, 10, 14. Obrigada. 62, 29. Não, 29, Zé. Obrigado. Está, não? Já está a atendermos toda a gente? Não. Ainda é que há um senhor às compras. Onde é que ele está? Zé, vem para aqui, meu. Ah. Ah, vá ver. Eu sei que estavas a dormir. Não vendemos assim uma compra daquela gigante. Pois não? Está. Obrigado. Pode ser que este atinja. Não. Este não atinge. 130, 131.11. Obrigado, senhor. Não, mas já estamos com 20 mil, malta. Estamos no nível 95. O que caraças? Nível da gente tem. Agora, falta... Falta é dinheiro, não é? Falta é dinheiro. Faltam-nos quanto, malta? Eu acho que são 65, não é? Ou faltam-nos qualquer coisa como 45 mil. Para podermos comprar mais uma expansão de loja. Não é aqui. Aqui, licença. Já comprámos tudo. Despesas. Este é pago automático. É 64,5, malta. Para comprarmos mais uma secção de loja. E depois a seguir. São 72,6 centos. Isto vai ser difícil. Ou eu, se calhar, arranjo um modo para fazer dinheiro mais fácil. Ou então vou andar aqui a sofrer. Não vai dar. Não vai dar. Bom, enquanto a malta está aí, vamos, se calhar, repondar alguma coisa. Não sei se é preciso recorrer o caracol. É. Está vazio. Há tudo? Há tudo, Zés? Tá, bora. Vamos terminar o dia, malta. Fizemos 2.600 de lucro. Ao fim e ao cabo. Porque eu mandei vir muita coisa. Olha, o Capri Suno, malta, subiu de preço. Que é isto aqui. 7,58. Vamos pôr a 7,99. Está caro, malta. O Capri Suno não é tão caro. Deve ser para aí um euro e pouco. Não deve ser mais caro do que isso. Um euro e meio, talvez. E se calhar estou a exagerar. Esta batata não vendeu. Porquê é que esta batata não vendeu? Vamos pôr a 4,99. A ver se vende, malta. Que ser, né? Que é para a gente escoar o produto. Aqui está. Ovos. É o quê? Summer's Bee? Bora. Vamos ver se é preciso pôr. É. Havia de tirar a Summer's Bee, malta. Para este lado, não era? Vamos lá ver se dá. Não dá. Não dá por causa destas duas caixas, não é? Paciência. Vai, não interessa, malta. Vai ficar aqui. Eu depois em off. Eu depois em off. Eu depois componho. Também não tenho... Não tenho Capri Suno, acho eu. Levas esta, então vai. Eu levo esta da carne moída. É de onde? É daqui, não é? Tá? A ideia, malta, é a gente esvaziar. Encher tudo. O que pode encher. E depois mandar vir o produto que falta, não é? Bota mais Sagres. Tens aqui tantas Sagres, não sei porquê. Se calhar é por gostares muito de Sagres. Para acaso, é das bebidas... Da cerveja que eu mais gosto. E que eu gosto mais de... Que me dou melhor a beber. É super boco nem por isso, malta. É super boco nem por isso. Ora, a Vitalis... Vitalis não é preciso, não é? Não se vendeu Vitalis. Mais. O que é que temos aqui mais? Temos desta Coca-Cola. Pepsi. Será que é preciso pôr Pepsi, malta? Também está cheio. Oh, ra... E a Féri? Não sei, malta. Não sei se é preciso pôr. Não. Vamos esperar aí. Só tenho aqui três empregados. Onde é que está o outro? Ah, já que estão os quatro. Então quer dizer que já arrumámos tudo, não é? Não sei se ainda faço mais... Ainda faço mais um dia. Se calhar ainda faço mais um dia, não é, malta? Vamos fazer mais um dia. Vamos ver o que é que é preciso. Vamos só mandar vir o que é preciso mesmo. Olha, vinho verde. Vinho verde. Açúcar. Massa. Café. Batata. Frango. Batata frita. Sushi. Sushi. Batata tens. Mais um farinha. Mais um batata. Mais uma maionese. Mais uma bebida energética. Mais um ketchup. Pode vir mais um mostarda. Vem mais um mel. Mais um arroz. Mais um macarrão. Mais um azeite. Mais um queijo. Mais uma manteiga. Pode vir também mais um milho. E mais um leite. E agora? Ah, espera. Falta aqui esta cena. E falta encomendar, não é? Que é para os teus empregados começarem a arrumar. Está? Diz que há alguns produtos que não há espaço. Não faz mal. A gente já vai tratar deles depois. Ah, mais. Mais uma farinha. Mais um pão. Vamos só mandar vir o que é essencial. O que é mesmo essencial. Que é para podermos abrir. Para começarmos a faturar. Porque senão, se damos a mandar vir muita quantidade, o dinheiro vai toda a vida, não é? E não é isso que se quer. Ração de cão. Pode vir mais doze. Aqui, salame, malta. Já foi todo. Mais carvão. Mais rolos de cozinha. Ah, afinal, o Scotex é rolos de cozinha. Mas o Scotex não tem rolos de cozinha, malta. Acho que só tem... Acho que só tem... O que é que eu ia dizer? Só tem papel higiênico, não é? Não sei. Posso estar enganado. Mais um destes. Mais um destes. Mais um ananás. Mais umas cápsulas. Mais seis deste. Mais ali. Mais licor. Mais cerveja. Aqui nada. Queijo temos. Tosta. Coláxia Maria tem. Chocolate tem. Broa. Vinagre. Batata frita. Iogurte. Iogurte é barato, malta. Podemos mandar vir. Não faz mal. Um deste. Um deste. Uma perna de frango. Mais polvo. Tens bastante. Aqui. Terjeito de pau-loiça. Nuggets. Tens 21. Chegam. Papel higiênico. É que temos que ter sempre muito, malta. Esta gente gasta muito papel higiênico. Aqui está. Doce de abóbora. Ervilha. Farinha. Gelado. Nata. Mais penso. Caralho. Estes pensos é que são baratos. Acho que até estão baratos demais. Vinho. Não. Mais um camarão. Mais um legume. Mais uma pizza. Dois destrelitas. E está feito, não é? Está. Comprou. Bora. Vamos ver o que é que ficou cá fora. Ui. Boas cenas. Gazela. Onde é que é o gazela, malta? Ah. Era aqui. Era aqui o gazela. Já tinha acabado, não é? Bora. Temos aqui mais. Deve ser mais gazela. Não. Isto é amarguinha. Isto são produtos que não têm... Não têm coisa lá dentro. Espaço lá dentro. Ah, é isto. Ok. Aí está, malta. O licorbeirão. Por acaso, é uma bebida que eu gosto bastante, malta. Licorbeirão. Portoé. Licorbeirão com umas pedras de gelo. É top. Está. Bora, 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 bora. O que é que temos ali, malta? É papel higiênico, não é? Não, é sagres. É esta aqui. Aqui é mais sagres. Está. Está. Aqui, acho que não há mais nada cá fora. Para não? Não. Bora, vamos abrir, malta. Enquanto os empregados vão repondo, vamos já abrindo. Vamos ver ali, se calhar, ali daquele lado, dos produtos novos, a ver o que é que falta. Pode-se já pôr umas natas. Por acaso, se foste buscar a caixa que já estava reposta, não é? Tiveste a pontaria. Bolical. Quase de certeza que também já não é preciso pôr. Já, tal e qual. Os empregados já puseram. Os empregados já puseram. Ananás também. Queijo também já devem ter posto. O pão. O pão, não sei, malta. A broa ainda leva ali mais broa. Ok, está. Ah, menina, seja bem-vinda. Bora, o que é que temos aqui mais? Aqui nada. Aqui o iscas. Isto aqui acho que não é preciso nada. Ali está a pôr. Só se for esta agrícão, não é? Que era o iscas, malta. Isto também era o iscas. Isto agora devia estar daquele lado. Mas pronto, não faz mal. É comida de animal, malta. Está tudo junto. É comida de animal. Está tudo junto. Bora. Vamos pôr aqui mais renova. As marcas, malta, deviam estar a pagar para estarem a... Estão gastar aqui a fazer publicidade, não é? Acaso tenho que ir mostrar lá o... O queijo... O queijo... Vale da Estrela, lá... Aqui à queijaria, malta. Zé, olha, como é que é? Estou-vos a patrocinar o queijo. Hã? Isto tem que se chegar à frente, pá. Isto não é só estar aqui a fazer publicidade. Tem que se chegar à frente. Não é assim. Não é assim de borla. Mais. Podemos pôr mais alguma coisa, entretanto. Acho que daqui mais nada, não é? Bora. Vamos para a caixa. Vamos ver se vem alguém. E a gente vai também começar a também a faturar. Isso. Leva vinagre. Leva para as telonatas, é. É. Pringles. Vocês só gostam de coisas assim, não é? Mais nada. Por acaso, acho que ficou muito fixe, malta. Curti. Curti estes novos produtos. Olá, menina. Ora, isto já tínhamos. Ok. Queijo. É lá. Grande compra. Grande compra, menina. E o povozinho é muito bom. Ora, 24 cêntimos. 20 e 4. Obrigado, menina. Só isso. Você vai esquecer de alguma coisa, de certeza. Ora, 90 e 5, 6. Obrigada. Eu acho que ela se esqueceu de qualquer coisa, malta. Quase a certeza. Olá, menina. Bem-vinda. Ora, 80.52. Muito obrigada. Esta loja não para, malta. Esta loja não para. Olá, senhora. Então, bem-vindo. Aí está. Os queijinhos Serra da Estrela. 121.69. Muito obrigado. O que é que vocês acharam, malta? O que é que vocês acharam destes produtos? Digam aí nos comentários. Ah, senhora. Aí está. Os famosos bolicaus. Acaso é uma coisa que já não como há muito tempo, malta. Já não como há muito tempo. Podias ter dado... Logo uma nota de 50, não é? Mas tu gostas de complicar. Caracóizinhos com uma mula velha. Obrigada. Ora, 43. Obrigada. Mais um Zé Vax para a esposa, não é? 5. 85. Obrigado. Ora, tenho que lhe dar 10, 12 e 35 e 7. Obrigado, senhor. Olha, dois polvos, malta. Dois polvos, um camarão. Deve ser para fazer arroz, não é? Qualquer coisa. Essa ideia. Ora, 72. Obrigado, senhor. Desculpe lá. Roubei-lhe um cêntimo. Também o gajo reclamou só porque eu lhe fiquei a dever um cêntimo. Sem querer. Obrigado, senhor. Esta vai chegar aos 300 euros, malta. Será? Ah, não. 215. 215.84. Obrigada. Entretanto, malta. Uma cena que eu esqueci-me de falar. Epá, este vídeo novamente estará a sair no sábado. Ontem, sexta-feira, não terá havido vídeo para vocês. Obrigado. Este vídeo sairá no sábado e provavelmente no domingo. Epá, sou-vos capaz de jogar isto em live. Não sei. 82.19. Obrigado. 46.90. Obrigada. Não há elixirio no blank. Epá, olha. Leva para esta dentes. Como faz este Zé? Obrigado. Então. Aí é tanta cena, Zé. Assim mesmo. É assim mesmo. Ora, 1. 10. 15. 17. Obrigado, senhor. É este que gosta de levar produto novo. Este gosta de levar produto novo. Obrigado. Ora, queijo ralado, malta. Olha, o ananás. Ou o bacaxi, como vocês quiserem chamar. Obrigado. Obrigado. Estamos com 22.000. Ainda chegamos aos 25, malta. Com um bocadinho de jeito. Ainda chegamos aos 25. 3. E 10. E 10. Ui, calma. 2.000. 3.000. 20, 5 e 7. Caraca, já te ias enganando. Ora, 4. E 35. Obrigado, senhor. É a hora de levar pouca cena, meu. Obrigado. É, Zé. Não é para ir, meu. Olha aquele gajo atravessou-me ali pelo armazém adentro. Ai, o caraças. Mal educado, meu. Isso não é para passar bem. Isso é exclusivo para os funcionários, meu. E para mim. Mas quando é que os clientes passam pelo armazém? Obrigado, menina. Ou se for uma menina, mas nada. Ora, de resto, ninguém passa pelo armazém. Obrigado, menina. Ah, araças. Gente mal educada, meu. Ora, 5, 7, 8. 50, 70 e 5. Obrigado, senhor. Está certo. Obrigado, menina. Eu não disse que a gente chegava aos 25.000, malta. Eu disse. Está certo. Obrigado. É lá. É Zé que anda a compra. É assim mesmo. Bota. Está cá, Aguita. 268. Está certo. Obrigado. Ias de ter comprado mais alguma coisa. Escava aos nossos 300. Olha, mas este aqui também vai levar muita coisa. 193. Está certo. Obrigado. Ora, 74.70... Ponto 79. Muito obrigado, menina. Tirar uns picantes do rico, malta. Isso é que eu não... Estava tão fixo os picantes do rico. 80... Tem que dar 76. 75, 6. Obrigado, senhor. Não há mula velha. Ai, olha aqui uma mula velha. Com todo o respeito, minha senhora. Está bem? Com todo o respeito. Foi só uma brincadeira. Ora... 216.15. Está. Obrigada. Eu acho que ela não volta cá mais. Mas foi a brincar, malta. Foi a brincar. Não levem a mal. Está. Ora... 59.04. Muito obrigada. Não há massa. Quinta massa sou eu. Está. Ora, menina. São 169.89. Muito obrigada. Volte sempre. É. Vamos com 28.000, malta. Ainda chegamos aos 30.000. Ainda vamos chegar aos 30.000. Que ainda temos ali 3 clientes na caixa. Não, se calhar não, né? Se calhar não. Se calhar se chegares aos 29.000 já vais com sorte. Eu acho que aqui no jogo, malta. Falta aqui algum modo para a gente poder... Ou eles deviam comprar mais coisas. Não sei. Porque... Ou eles baixarem... Ou eles baixarem o objetivo dos aumentos da loja. Porque é muito caro, malta. É muito caro. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, malta. Um gasto... Estar a pagar 60 e tal mil. 70. Por cada aumento de loja, malta. Não faz sentido. Olhem para isto. 64.500. 72.600. 83.500. 90.000. 102.000. 115.000. 132.000. 146.000. E 160.000. É muito dinheiro, malta. É muito dinheiro. É... 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 Vocês têm que jogar muita hora, muita hora, muita hora para conseguir fazer. Bom, vamos terminar o dia, malta. Faltou... Faltou 5 produtos. Tivemos 21 reclamações de produtos caros. E um troco insuficiente foi aquele que eu me enganei. Mas tivemos um lucro de 8.298. Entretanto, tivemos alterações de preço. O nobre, presunto fatiado. Serial neste lé. E mais não sei o quê. Apá, vou só alterar o que eu vi. E depois... Este é o fiambre. Não. É este. Presunto fatiado. Caraças, deixei o bué. Deixei o bué, malta. Lá vai o meu lucro. Lá vai o meu lucro. Caraças. Aqui subiu. Aqui subiu. Devia ser estas estrelitas que subiram. 7.8. Vamos pôr 7.49. Aqui está 5.89. Aqui está bem. 6.19. É, aqui a malta não tem muito que reclamar, não é? E a malta não tem muito que reclamar. Bom. Malta, obrigado por terem assistido a mais um episódio de Supermarket Simulator. Em princípio, amanhã, voltamos com a Supermarket Masch em Live. Espero que tenham gostado, malta. Deixem o like, subscrevam o canal. Fiquem bem. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui. Obrigado, malta. Um abraço.